Atenção, o Jornal Tarobá começa trazendo informações ao vivo sobre um roubo na Agência da Caixa Econômica Federal no campus da Universidade Estadual de Londrina. Cátony Itanã está lá e tem as informações ao vivo pra nós. Esse assalto acabou de ocorrer, né Cátony? Boa tarde. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. O assalto aconteceu nesse finzinho da manhã. Era por volta das dez e meia da manhã antes da Agência da Caixa Econômica Federal abrir aqui no campus da Universidade Estadual de Londrina. Olha, de acordo com informações da polícia, três homens encapuzados e armados invadiram a agência onde funcionários estavam ali trabalhando. Ainda não haviam clientes por conta do horário. Eles explodiram, não, eles destruíram a porta de entrada, aquela porta ali que gira, né? Onde impede que pessoas entrem com celular, chave e outros objetos do tipo, inclusive armas. Eles destruíram essa porta, entraram na agência e fugiram com um saco preto, levando dinheiro aqui do local. Mas até o momento não foi informado qual o valor levado por esses ladrões. Depois daqui, eles fugiram em um astra de cor escura, um cinza escuro, quase preto, e abandonaram esse veículo no Jardim Tóquio. Dali, eles saíram para um uno branco e fugiram até agora, a polícia não sabe, do paradeiro desses três ladrões. Nesse local, ali no Jardim Tóquio, foi encontrado dentro do astra luvas cirúrgicas, luvas brancas, as balas clava, né? Que é aquela capuz que eles usam, foi também encontrado ali sob os bancos desse veículo. E os bandidos fugiram aí, eles usavam duas armas, calibre 38, de acordo com a polícia. Fugiram em direção a Cambé, região oeste da cidade, direção à cidade de Cambé. Aqui na frente, a movimentação, por enquanto, é mais tranquila. Clientes já saíram do local, foram informados de que a agência não tem previsão de reabrir. E uma informação muito importante, que esses três homens, eles chegaram aqui à Caixa Econômica Federal logo depois da saída de um carro forte, que tinha acabado de deixar valores aqui na agência, já que hoje é dia de pagamento do funcionalismo público. A polícia federal chegou aqui na universidade há poucos minutos e está lá dentro, fazendo trabalho de levantamento. A perícia ainda não chegou por aqui. A gente vai falar ao vivo com o Vanderlei Crivellari, que ele é secretário jurídico do Sindicato Bancário. Ele, inclusive, estava por aqui quando o assalto aconteceu. Vanderlei, insegurança na UEL chegou a esse ponto, né? Com certeza e infelizmente. A gente estava vindo para a agência para fazer um trabalho sindical, quando acabamos meio que presenciando tudo o que aconteceu. O estouro do vidro, a essa ação criminosa, a saída desses três elementos aqui. E aí, imediatamente, a nossa preocupação é sempre com a saúde de vigilantes, bancários. Eventualmente, acho que tinha um ou outro cliente na sala de autoatendimento. Então, foi uma coisa muito rápida e violenta que aconteceu aqui hoje. Tá certo. Ainda não há informação de quanto foi levado, né? Mas a gente sabe que nenhum funcionário ficou ferido. Fisicamente, não. Tá assim, do ponto de vista do abalo psicológico, por ter sido uma ação muito violenta, o estourar dos vidros, a questão da maneira como os assaltantes se colocaram. Então, foi uma coisa, na minha opinião, muito planejada, né? Eles sabiam que a geradia de pagamento dos funcionários vieram imediatamente após o carro forte. E, infelizmente, é isso. Nós temos mais um caso de assalto aqui, de tamanha violência na sociedade londrinense. Agora, a gente está começando 2017 e terminamos o ano com vários registros de explosões de caixa eletrônico, de assalto a banco. Quais são esses números para a gente ter uma ideia do quanto 2016 foi violento nessa questão? Somente aqui na base do nosso sindicato, nós registramos, no ano passado, cerca de 16 explosões de caixa eletrônico. Isso é um número altíssimo. Tivemos aqui na nossa alçada também cinco assaltos a banco consumados. E mal começamos o ano com essa ação violentíssima que atingiu a agência da Caixa Econômica. Então, assim, 2016 já foi um ano de muita violência. 2017 começa com esse assalto. A gente espera que tanto as empresas quanto as autoridades possam discutir mecanismos de minimizar isso, de procurar evitar e prevenir ações como as que a gente teve aqui hoje. É prejuízo para funcionário que trabalha, é prejuízo para a população que agora vai precisar procurar outras agências bancárias. Uma agência bancária da Caixa, que fica mais próximo daqui, para quem precisar, fica dentro do shopping Catuaí. É o mais perto do que tem, para o pessoal, inclusive, aqui da UEL, que precisava receber e também pagar contas hoje. A gente volta com vocês no estúdio, mas continua acompanhando toda a situação aqui de perto.